Música Estamos de volta, lembrando então que neste domingo 11 horas da manhã no estádio Cristo Rei, o clássico do Vale número 87, jogo que terá arbitragem do Davi Bachini e os outros dois jogos da região metropolitana Copa Caçapava terão no sábado 16h30 Igrejinha e Sapucaense e no sábado 11h da manhã no Passo da Areia, São José e Novo Horizonte. No grupo metropolitano, grupo da Copa Caçapava, São José, Novo Hamburgo e Aimoré lideram com 13 pontos, em quarto lugar o Igrejinha com 8, em quinto lugar o Sapucaense com 4 e o Novo Horizonte é o sexto colocado com 0 ponto a equipe de Esteio. Lembrando que já tivemos um jogo pela Copa Sul, a Copa José Luiz Barreto na tarde de hoje. Lá em Alvorada, no estádio Morada dos Quero Quero, o Grenal terminou empatado. O time B do Inter empatou com o time B do Grêmio pelo placar de 0x0. Com este resultado, o Grupo Sul tem o Internacional Líder com 9, Bagé segundo colocado com 7, em terceiro São Paulo de Rio Grande e Grêmio com 5, em quinto lugar o Guarani de Bagé com 2. Mas agora tivemos reforço aqui na nossa bancada, no nosso segundo bloco. Quem está conosco é meia do Sub-15 do Novo Hamburgo, é o Guilherme. Muito boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo ao Esporte na TV. Boa noite. O Guilherme, Thiago, que é um dos goleadores, é o goleador, como é que é? Perfeito. O Guilherme é um meia atacante com uma qualidade técnica muito boa. Ele é sempre muito bem recomendado lá dentro da categoria de base do Novo Hamburgo. Um jogador de uma leitura tática muito boa. E agora a gente está fazendo um trabalho de força, intensidade, para ele poder evoluir nesses aspectos, porque o potencial dele é muito bom. Então a gente tem que complementar com outros fatores para que ele possa ser um jogador cada vez melhor e que ele possa se destacar cada vez mais. O Guilherme, que atua na base do Anilado, já atuaste em outras equipes, Guilherme? Já, já joguei no... com... não me lembro o ano, acho que foi em 2012, no Internacional de Porto Alegre. E agora eu comecei esse ano no Novo Hamburgo. Ano passado eu estava no Esporte Clube Voti. Perfeito. O Guilherme que é meia. Meia pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? É, mais pelo centro. Mais pelo centro. E claro que o teu sonho é se tornar um dia jogador profissional. Claro. E qual é que é o teu jogador, assim, teu ídolo, assim, que tu te inspira, que um dia queres chegar lá? Ah, o Iniesta do Barcelona. O Iniesta. Perfeito. Tiago Pauletto, o Anilado, que além do gauchão sub-15, chamado gauchão federado, também está jogando a Lifuga, a Sulicamp e também a Lifesa. Como é que está o sub-15, o infantil do Anilado? Pois bem, a primeira, como já mencionaste, né, no federado, a primeira campanha, na primeira fase nós tivemos a campanha de 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. No campeonato também gaúcho, só que o Noli Gaf, que é uma liga criada pelos clubes para categorias menores, nós somos vice-líder, mas com campanha de 100%, 3 jogos, 3 vitórias. Um dos jogos que nós ganhamos foi do próprio São José, jogando em casa. No campeonato da Encosta da Serra, nós fomos campeões do primeiro turno e agora estreamos no segundo turno com um resultado adverso, perdendo para o Chimarrão em Estância Velha, mas logo em sequência já tivemos o jogo contra o Esporte Sul, conseguimos recuperar e semana que vem nós temos um clássico contra o Aimoré, só que agora no mando de campo do adversário. E já na Sulicamp nós somos líderes, com uma rodada a menos que as demais equipes, e também ainda participamos da Lifuga, na qual a gente ainda está devendo uma sequência de resultados melhores, mas estamos em busca de reabilitação também nessa competição. É importante a gente também se manter uma regularidade, não somente no federado, mas sim em todas as competições. E também, Tiago, a oportunidade para colocar todos os atletas para jogar, afinal são quatro competições. Perfeito, perfeito. Eu tenho aproximadamente, eu tenho anotado, mas deu aproximadamente 84 jogadores já utilizados ao longo dessas cinco competições. Muitas vezes parece simples, mas não é. Entra o fator da questão formação, tem que oportunizar todos os jovens, mas também entra o fator de resultado, que também a gente não pode deixar de lado, e até mesmo para formar jogadores com caráter competitivo e vencedores. Isso é importante para o clube. Mas ao mesmo tempo também sim, dá sequência num projeto também de formação de um cidadão, no qual trazendo os valores que o esporte ensina. E Jandir, falando um pouco da tua biografia no futebol, além do esporte clube em Novo Hamburgo, já trabalhaste em outras equipes? Não, o esporte clube em Novo Hamburgo foi a equipe inicial que eu comecei a trabalhar. Mas antes eu trabalhava mais para o personal particular, para os jogadores de nível profissional e nível de base, parte de recuperação, parte de postural dos jogadores. E qual é que foram as categorias que tu já trabalhaste no Noia? Já trabalhei em todas, desde a 15 até a 20. E atualmente tu estás no sub-15 e no sub-20? Atualmente eu estou nas duas, estou no começo da pirâmide e no final. Na sub-20 já dá dois anos de trabalho. E Guilherme, domingo teremos o clássico pelo profissional 11 horas, a Imoré em Novo Hamburgo. Mas no sub-15, como é que está o teu retrospecto em clássicos quanto a Imoré? É no Alifuga, que joga o Encosta da Serra, que joga o Imoré. Eu não tenho disputado muito, não sei se domingo eu vou poder jogar ou não. Mas no meu ver, a equipe está fazendo boa parte nos campeonatos. E no gauchão federado, tu és o goleador da equipe? Sim, sim, tem os seis gols. É, eu e o... Aqui é o outro, o Thales. Eu e o Thales, os goleadores. Perfeito. E pelo Brasileirão da Série A, ontem, então, o Internacional foi superado no Beira-Rio pelo Vitória da Bahia pelo placar de 1 a 0, resultado que manteve o Colorado na zona de rebaixamento do Brasileirão após 25 rodadas. O brasileiro que tem líder o Palmeiras com 48, em segundo lugar o Flamengo com 47, em terceiro o Atlético Mineiro com 45 e em quarto a equipe do Santos com 42. O Grêmio é o oitavo com 37 e o Internacional o décimo oitavo com 27. Os jogos da 26ª rodada. O Grêmio joga domingo, 16 horas, na Arena, diante do Fluminense. O Grêmio que terá o treinador interino, James Freitas, depois da demissão do Roger. O Grêmio ainda não contratou um novo treinador. E o Internacional busca uma reabilitação urgente na Arena Independência, lá em Belo Horizonte, segunda-feira, 20 horas, diante do América Mineiro. Tiago Pauletto, eu sei que tu trabalha com base, mas tu também acompanha muito o futebol profissional. A sua opinião em primeiro momento da dupla Grenal. O Grêmio tentando se reaproximar do chamado G4 e a equipe do Colorado tentando sair do Z4. É, que além do fator técnico e também do aspecto tático, o fator psicológico conta muito nessa hora. Então, quando tem uma sequência de resultados negativos, isso faz com que a confiança da equipe acabe se perdendo. E isso prejudica o desempenho. O jogador fica um pouco mais ansioso, por vezes não consegue ter o horário, o período de descanso recomendável. E isso interfere na ação do jogo. E aí, então, aquela bola que normalmente entraria, o jogador, baseado num estado de ansiedade, ele acaba sendo um pouco afoito, por assim dizer. E não consegue completar a ação da maneira correta. E cada rodada que vai passando, isso prejudica mais o desempenho do atleta e da equipe. Mas nós sabemos, o Campeonato Brasileiro, ele sempre foi e sempre será equilibrado. Mesmo que uma equipe possa ter uma receita um pouco maior que a outra, é muito difícil ter uma supremacia muito grande. E eu vejo isso. O fator psicológico hoje dos atletas da dupla Grenal é o que está mais pesando para manter eles nessa sequência de jogos negativos. E, Guilherme, qual é que são os teus objetivos, assim, atualmente, dentro do futebol? E conta para nós, aí. Ah, os objetivos é chegar num profissional, né? Um profissional do esporte como em Novo Hamburgo? Também, mas daí almejar coisas maiores também. Por exemplo, Brasil aqui, para fora também. Perfeito. E pela Série B do Brasileirão, o Brasil de Pelotas já está em campo. O jogo começou às 19 horas e 15 minutos. Nesse momento está jogando contra o Criciúma, do Bento Freitas. Antes desse jogo, o Brasil, que é o terceiro colocado e faz uma bonita campanha no Brasileirão da Série B. E pela Série C, última rodada da primeira fase, no domingo, 16 horas. O Ipiranga recebe o Guarani e o Mojimirim recebe o Juventude. Os dois gaúchos brigando pela última vaga, Ipiranga ou Juventude. O Jandir, que é da Serra, será que o Juventude fica com essa vaga? Depende de uma secadinha no Ipiranga? Ou ficaria com o Ipiranga a vaga da Série C? Vai depender de vários fatores. Vai depender do fator local do Ipiranga e o fator externo do Juventude. Mas eu acho que o Juventude tem mais time para conseguir essa vaga. Tem um treinador competente que é o Antônio Carlos Zago. Tem uma sequência boa de vitórias. Fez uma vitória importante contra o São Paulo. Lá no Morumbi, que é difícil de ganhar lá no São Paulo. Eu acho que o Juventude vai ganhar essa vaga. Beleza. E a União Jovem do Rincão, o UJR, joga neste sábado, lá em Carlos Barbosa, no Centro Municipal de Eventos, Sérgio Luiz Guerra. A categoria Sub-17 enfrenta o ACBF às 16 horas. E a categoria Sub-20 enfrenta também a própria ACBF às 18 horas. O Sub-20 já está eliminado do estadual. E a equipe Sub-17 da UJR busca uma melhor classificação na geral. O JR, que atualmente é o quinto colocado na classificação geral, busca uma vitória para terminar no chamado G4 e trazer o playoff das quartas de final para o primeiro jogo na cidade de Novo Hamburgo. Mas, Thiago Pauletto, eu queria que tu falasse um pouquinho mais, então, da Janta Vale do Noia e também as tuas considerações finais para o telespectador da Vale TV, aquilo que eu não te perguntei, tudo contigo. Perfeito. Mais uma vez, então, ressaltando o convite à comunidade hamburguense de comparecer e prestigiar mais uma vez o Esporte Clube Novo Hamburgo, seja pelos atletas da categoria de base ou mesmo a confraternização entre pais e amigos e atletas, para que possamos cada vez mais também solidificar a estrutura do futebol anilado e também engrandecer cada vez mais a marca Novo Hamburgo no cenário do futebol gaúcho. E agradecer de novo a oportunidade, ressaltar e também pedir aos telespectadores que venham comparecer aos nossos jogos, venham incentivar os atletas locais. Eu sei que, por muitas vezes, a torcida reclama que num profissional não tem jogadores da cidade, mas está aí, de repente, uma oportunidade da torcida vir junto ao Novo Hamburgo para dentro do estádio incentivar a molecada para que a gente possa também formar jogadores e que esses jogadores amanhã depois estarem representando a equipe profissional e, quem sabe, representando muito bem com grandes feitos ao longo das competições que vierem a disputar. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, então, o Thiago. E o Guilherme, então, o teu recado final para os telespectadores da Vale TV, se quiserem deixar um abraço para alguém, tudo contigo. Não, só obrigado por participar pela primeira vez, participando da TV. E obrigado também pela Vale TV pelo convite. E apoiar o Novo Hamburgo, né? Apoiar a base anilada. A base anilada, é verdade. Boa noite. Obrigado. E as considerações finais, então, do Jandir para os nossos telespectadores aqui do Vale dos Sinos e também aqueles que nos acompanham pela internet. Obrigado, Daniel, pela lembrança. Obrigado por apoiar a base anilada, como o senhor está apoiando. Isso é um feito muito importante para nós. É bom esse reconhecimento. É bom para os nossos atletas ter esse reconhecimento e também bom para o profissional. Porque, futuramente, esses nossos atletas da base vão ser os jogadores do profissional. É o futuro de qualquer clube. Então, muito obrigado ao Jandir, muito obrigado ao Guilherme e obrigado novamente ao Tiago. E o Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando ao vivo nesta segunda-feira, às 19h30, sob o comando do Waldir Eisman. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana e fica o convite. Permaneça com a programação da Vale TV.